Estamos mais uma vez aqui no canal. Hoje trago para vocês uma casa abandonada na comunidade de Serra Alta, Herval do Oeste. Uma casa com uma bela arquitetura. Acompanhe as imagens. Venha comigo nessa incrível aventura. Vamos explorar a mela residência aqui. Vamos ver o que encontramos na casa. Olha uma casa muito bela. Vamos ver se está aberta. A casa está fechada. Várias pertences abandonadas. Peneu aqui. Fogão. Várias pertences aqui. Uma espécie de balanço aqui. Para a antiguidade é uma balança antiga. Uma máquina de lavar roupa. Tem até uma churrasqueira aqui. Olha que massa esse balanço. Vamos ver esse balanço. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal. 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 Não tem nada também O resto de uma carroça Olha aí rapaziada, eu estava indo para casa e encontrei mais uma casa abandonada Vamos explorar ela para ver o que encontramos nela Na beira da estrada Logo à frente tem mais uma Vamos ver o que encontramos nessa casinha Uma casa bem pequena Tem uma jaqueta aqui Várias madeiras embaixo Como vocês podem ver, vem no meio do mato Vamos ver se conseguimos entrar nela Nossa Está feio o suave Olha aqui a rua, essa rua aqui leva lá na gruta Para quem conhece a gruta do Ibaldo Oeste Está cheia de mato E aí 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 E aí